Progresso físico, uma bit like Ihabairu, Fahilek Mau, aldeia Daramatan, Suco Fahinean, posto Fatuberliho, foi atingir por cento lima nulo. Quinta-feira, na arte, ele confirmou o técnico de construção Ihabairu, design e media escatac, construção tarde também impactou se menos careta lá em Rahenec. E a progresso não torna por cento, Hira. Cinquenta. Cinquenta por cento. Cinquenta por cento, né, tambaçada? Seguro, né, tambaçada, Rahenec. Depois, cada vez mais, cada vez mais. Tão maran, servença. Tempato, si, B.S.Trada. B.S.Trada. Sevi, ekipa implementação progresso, uma bit like, Rizô, Nusa, Verde, Andrade, B.R.T.L. Quintana Justifica. Serviço, látari, tambaçada, tempo, dan kareta, label, lá em Rahenec. Lé, Daramatan, Ian. Não, eu tenho um, eu tenho, em Rahenec. Quando eu tenho um, eu tenho, eu tenho, nós não vou te dizer. Eu tenho um, eu tenho, eu tenho, eu tenho 50%, eu tenho 75%, agora, então, eu tenho, depois, eu tenho tempo, enfim. O que é isso? O total de orçamento para a construção do motor e da moto foi 5 anos depois, o projeto de entrega é o final de dezembro do ano. O próximo ano, Mariano Martins, RTTL.